O sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal está em fase final de elaboração. Quando estiver em pleno funcionamento, será mais um instrumento de participação social. E esse é o tema do quadro Participe desta semana. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Até isso mesmo. A minuta do decreto que cria o sistema de ouvidorias do Poder Público, do Poder Executivo Federal, está disponível para consulta pública até o dia 5 de janeiro. A gente conversa agora com o ouvidor adjunto da União, Gilberto Waller Jr., que tem mais informações. Boa noite. O senhor pode explicar para a gente como vai funcionar esse sistema das ouvidorias do Poder Público Federal? Vai haver uma centralização dessas ouvidorias? Boa noite, Camila. Na verdade, a proposta de minuta que está no site para consulta pública, ela prevê que cada órgão público federal possua uma ouvidoria, órgão responsável por receber as denúncias, reclamações e sugestões do cidadão. Essa atuação das ouvidorias, elas terão autonomia em relação ao gestor, mas ela é coordenada pela Ouvidoria Geral da União ou órgão da Controladoria Geral da União. Como que o cidadão pode cobrar um bom atendimento e também um aprimoramento das políticas e dos serviços públicos? Na verdade, o cidadão pode buscar os canais de acesso, os canais da ouvidoria. E ali, utilizando os canais, seja através da internet, seja através de e-mails, ou ainda, utilizando, quando possível, o telefone, fazer denúncias, reclamações, sugestões e elogios das atividades públicas, das atividades dos gestores públicos pelo Brasil. Como participar da criação desse sistema? Até quando? Tem um site? Na verdade, essa participação, ela já vem de longa data, desde o início de 2012. Foi feita uma minuta de decreto, ele foi colocado em consulta pública, tivemos a participação da sociedade em cinco caravanas que ocorreram pelo Brasil e conseguimos trazer uma nova minuta, consolidando todo esse entendimento, para uma consulta no site www.participa.br.ouvidorias. E ali você pode fazer sugestão, crítica, pedir para acrescentar algo e, inclusive, preencher um questionário que é destinado ao cidadão. Qualquer um pode participar, tem que se cadastrar, como é feito esse processo na prática? Na verdade, qualquer cidadão pode se cadastrar pelo site, ele faz um login em 100 e ali ele fica membro de uma comunidade, um membro da comunidade de ouvidorias e faz o seu comentário. Muito obrigada pela entrevista, Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite.